Olá família, seja bem-vindo ao canal da Priscila Mello, mãe do Téo Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal Se inscreve-se que tá chegando agora Volte sempre, antes de sair mais um vlog Roda a vinheta aí, produção Família, estou gravando pra vocês domingo, no dia 21 de agosto Eu falei com vocês no vlog anterior Que meu sogro fez aniversário ontem Então hoje, aqui já é quase meio-dia Então nós vamos fazer aqui um churrasco Vamos comemorar aí atrasado de um dia Porque meu sogro, ele saiu com a namorada dele Eles foram aí almoçar fora Então hoje, que nós resolvemos comemorar, então, o aniversário dele Mas, vamos parar de conversação, vamos iniciar o vlog Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho aqui Desse domingo maravilhoso Ano feijão, porque é o Téo Samuel, né? Pra dar almoço pro Téo E também pra marmita do meu marido Porque o meu sogro ficou já de trazer a malanese Eu ofereci fazer o arroz, mas ele falou que não precisava se incomodar Que ele ia trazer o arroz E no giro pra cá, eu tô preparando aqui a sobremesa Tô preparando mousse de maracujá E depois eu vou fazer a gelatina em mosaico Você já conhece a gelatina, já coloquei aqui no canal Se eu não me engano, foi no final do ano passado Não sei se foi no avéspera do ano novo Não me lembro, ou se foi na véspera do Natal Dando um giro pra cá Olha quem tá aqui Amor, olha pra cá, vida Téo Samuel, olha pra cá, vida Olha pra cá Olha pra cá Ih, tirando foto lá Ih, ele já sabe, tira foto Olha, que bobeira Aí, esse Téo Samuel fazendo graça pra vocês Vê se eu posso com isso Tá fazendo gracinha pra família, amor Coisa gostosa, tá vendo? Fazendo graça com vocês Coisas que ele não fazia O quê? Tá piscando? Tá paquerando? O que é isso, amor? O que é isso, amor? Mas é uma graça, né? Ai, tá paquelando, mamãe Tá paquelando Que coisa linda, gente Mas esse Téo Samuel é uma graça Eu tô querendo mostrar pra vocês aqui A camisa do papai original E a cópia reduzida Autenticada do papai Não é lindo? Esses dois não tão lindos? Fala a verdade Deixa aí no comentário Se essa coisa rica não tá linda Os dois Não tá bonito? Téo Samuel fazendo charme pra vocês Vê se eu posso com isso Ai, meu Deus do céu Essa coisa rica da mamãe Mamãe é suspeita, né? Aí, papai beijando o filho Você quer... Ah, já sei É a claridade Ele quer pegar a claridade do celular Que tá ligado o flash Mas esse Téo Samuel é uma graça Quer pegar a claridade, amor? Quer? Ah, que gracinha Esse neném É muito bobo, né? É muito gostoso Aí nós colocamos no Téo Samuel O tênis Porque o Téo Samuel pode ser Que ele vá lá fora Se bem que a porta tá fechada Da cozinha E o frio Continua lá fora Mas aí como nós temos varando Não tem problema Fazer churrasco Não atrapalha E meu marido Tossino Deve ter bebido água gelada Sabe quem fala isso, amor? Meu pai Quando era pequeno Meu pai falava Ah, muita água gelada Por isso que tá tossindo assim Vê se eu posso com isso Todo mundo que tosse Bebe água gelada Eu posso fazer uma coisa dessa? Aí meu marido tá aqui de boa Nem tá cansado, né, amor? Do trabalho Não, mas eu De segunda a sábado Que ele, né? Trabalha em firme e forte, né, amor? Em pé Dois empregos Tem dois empregos É... O Júlio Ah, é do Cris Ah, meu marido Se rima com isso E quem tá aqui fazendo graça No tapete? Quem? Sofia Melo? Mas é engraçado essa boneca Que adora fazer uma graça, né? Aí o pelo dela começa a crescer Ela começa a se coçar No canto do sofá É uma graça essa bebê Aí eu vou deixar eles por aqui Eles estão com a vida boa Eu vou terminar logo Eu vou terminar logo a sobremesa Senão já viu, né? O povo aí da família chega E não tem nada pronto Mas aí se bem que Não vamos comer a sobremesa agora não Só a tarde Então vamos parar de conversação Vamos aí preparar Aquela sobremesa maravilhosa A bolsa pra fazer duas sobremesas Ah, eu faço questão de mostrar Pra você isso aqui Olha que legal Como que fica Esse quadradinho Da gelatina mosaico Aí aqui já botei o de limão Aqui vai ter o de uva E de morango Vai ter três sabores Aí eu vou colocar aqui agora Eu tô com uma Chebem Caiu agora no buraquinho ali Ih Nos bastidores Acabou de cair no chão Ali também Quando tô preparando aqui Eu lembrei que eu coloquei no canal Essa sobremesa Eu vou tentar deixar aqui o link na descrição Se você nunca fez Faz aí na sua casa Com certeza É uma sobremesa divertida As crianças irão amar essa sobremesa Tudo de bom E o interessante dessa sobremesa A gelatina e coloque Costuma dar consistência Nessa sobremesa E eu coloquei nessa forma aqui de bolo Por causa do desenho aqui Esse design que tem aqui E eu vou desenformar também Quando ficar pronto E ficar pronto muito rápido Então agora eu vou colocar na geladeira Abre aí amor Por favor Que eu vou colocar na geladeira Aí daqui a pouco já fica pronto E quando ficar Eu mostro pra vocês Todo cabeludo Aqui meu sogro Eu não sei se você quiser aparecer Tá? É que eu tenho um canal Não, se você não se incomodar Eu não te gravo não Você que sabe Não tem problema não? Tá Tá bom Que eu pergunto antes Aqui O meu sogro Tá ficando mais novo Ele não quer contar a idade dele Ele tá ficando um segredo Ele que vai ser um churrasqueiro Profissional Né, Sanei? Essa aqui é a namorada flamenguista Né? E aí, como estamos no Flamengo? Eu não sei Não tem nada de jogo Como que tá? Estamos torcendo É? É tanto Ah, tá Trouxeram Aqui a comida Aí tudo Tapadinho aqui a comida Depois eu vou mostrar pra vocês Vamos só adiantar Como que tá aqui Maionese Olha que delícia Hum, tudo de bom Eu vou tapar aqui Porque já viu, né? De vez em quando Tem umas moscas aqui Que gosta de perturbar Meu marido tá ali conversando com eles Aí como tá engraçado O pai e o filho Então o Flamengo tá pegando Quer pegar do papai a vassoura dele Pra poder varrer Esse nenenzão da mamãe Levado da breca E sofreu a melo aqui De olho Observando pra fazer churrasca Sofreu a melo demais, né? Aqui tá acendendo churrasca agora Ah tá Porque eu acho que deve ter sobrado um pouquinho ali É isso? Não é isso Mas amor, se tiver Tá aí na parte de cima Mas acho que tem pouco Essa daí é o que? Fraldinha, Sonei? É É Agora tá bom, cara Essa faca aí Você viu, Sonei? Quebrou até a ponta Você viu? Alguém bateu com a manhã Agora tá ouvindo, né? Ai, vou ver se eu posso com isso Ó, a Fabiana aqui Dando comida pra Théo E Théo sem reclamar Comendo tudo Veja bem o milagre Tá comendo um arroz Farofinha Tá com a boca cheia de farofa Ela ia pegar ele Ele ia colocar pra lá Pra comer Mas não Ele mesmo sentou aqui na cadeia Nesse banquinho que o avô dele fez O avô Mário Hum, que bom Que delícia Que delícia Ele vai papar tudo Né, Théo? Ele tá interagindo bem com você, Fabiana Porque ele tava com dificuldade De interagir com as pessoas Você viu, amor? Ele interagindo com ela, amor? Você viu o ponto favorável? Que delícia Que delícia Isso é uma evolução Graças a Deus Desesperado Tá aqui na reta final Na carne É, meu amor Tem que machigar Sofia tá aqui querendo também a carninha Sofia não é boba Tá esperando cair alguma coisa pra comer Ah, Sofia Dá pra elezinho Sofia também espeta pra caramba Não é, Théo Tem que aproveitar quando ele quer É Aí, ó Ai, tia Ih, pegando na sua mão Nossa Então, Samuel Você quer mais? Você quer mais um pouquinho? Eu sou o meu uma comédia Um pouquinho de arroz com palofinha? Você já tem neto, Fabiana? Tenho oito netos, minha filha E quer comer de novo, eu acho O Teu Samuel vem me puxando O que foi, filho? Quer comer de novo, amor? O que foi? O Teu Samuel comeu, eu comi dele naquela hora E tá querendo vir com o garfo dele Pra comer de novo, é isso, Teu Samuel? Tá querendo comer de novo, é? Come, amor Ó o apetite Teu Samuel tá com um apetite maravilhoso Que maravilha Ali é a tia do meu marido, ali, de blusa preta Ela trouxe um bolo Depois eu vou mostrar pra vocês o bolo que ela trouxe Tia Célia É o recheio de abacaxi o bolo que você trouxe? É, é o abacaxi Ah, que maravilha, hein? A avó do meu marido não veio não Porque ela tá sentindo mal um pouquinho Aí eu não vejo Eu vim aqui no quarto É pra mostrar pra vocês Teu Samuel já faz uma hora, mais ou menos, que ele tá dormindo Agora já é quatro e pouca E o tio do meu marido tá ali na sala Estão assistindo o jogo do Flamengo E foi, tá sendo um dia muito proveitoso E um dia muito legal E espero que vocês gostem aí de assistir esse vlog aí até o final Me acompanha aí Que antes de encerrar esse vlog eu vou mostrar pra vocês aqui o bolo Que a tia do meu marido fez Aí eu vou cortar um pedaço pra vocês Então não sai daí não, daqui a pouco nós voltamos Tá rolando um jogo aqui Então o Samuel tá comendo o vinho com a tia Aí Ainda bem que eu não tenho Não sei lá Não sei lá Porque eu vou ficar todo Não Quem? Não sei Eu não sei não Já assisti vergonha Ih, a calça dele caiu, seu Deus Porque eu não amarrou, tadinho Ele levantou, a calça dele caiu A frota aí tava aparecendo, tadinho É o leãozinho da mamãe, é o leão É o leão da mamãe Bora cantar parabéns pro seu Ney A gente encheu ali aquelas bolas amarelas Mas só tinha umas cinco Aí eu perguntei pra ele quantas bolas que a gente tinha que encher Ele falou 65 Eu falei, infelizmente só conseguimos cinco bolas Aí 60 a gente não ia A gente não ia ter pulmão pra poder Não tem fôlego pra poder encher 60 não Vamos cantar parabéns agora, seu Ney? Vamos cantar parabéns Vambora, vambora Vem cantar parabéns Felicidade, muitos anos de vida É big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A cara de Deus e o Estado Hoje vai ter uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você Faltou docinho Aniversário Vamos festejar os amigos receber Que felicidade Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ih caramba, deu ruim ali Deu ruim Que dia, mas ele Ih meu Deus do céu Ih caramba, o chocolate da bola Ele lambeu Ai, ai, ai Viu mãe? Que isso, Ney? Caramba, o chocolate Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha lá, o que que ele fez com o Moro? O que que ele fez? Fala Tá bom, ele vai comer O Moro é meu É Vamos comer, vamos comer agora Com quem será? Com quem será? Não consegui falar com vocês Já foi todo mundo embora Eu fui dar atenção Pro pessoal que foi embora aqui Da família e por parte do meu marido Aqui ficou essa baguncinha Que nós vamos arrumar agora Deixa eu falar pra vocês Por que que tem que arrumar aqui Porque Rick, se deixar Ele já fez isso outro dia Ele puxou a toalha E tudo que tava em cima quebrou Quebrou copo Quebrou prato Ele fez um estrago total Então nós vamos tirar essa coisa daqui Né? Meu marido vai me ajudar Aqui ficou essa baguncinha Mas baguncinha normal De final de festa Aí nós vamos colocar o teu somel pra dentro Que já tá frio aqui Tá todo mundo de toca Todo mundo com gorro na cabeça O teu somel também tá aqui chorou Quando o avô dele saiu de carro Ele até que conseguiu interagir Com o avô dele Né? Porque agora ele vai ter mais contato Com o avô dele Se Deus quiser, né meu amor? Que o avô dele quase não vem aqui Aí vou mostrar pra vocês A bagunça que ficou Aqui pro lado de cá Vou lavar essa louça aqui Né? Dar essa Dar esse Essa limpeza total aqui E sobrou ainda Deixa eu mostrar pra vocês Sobrou aí bastante carne aqui Olha que maravilha Aí meu marido vai colocar a mesa pra dentro Porque nós colocamos lá fora Aí a gente Nós íamos colocar a televisão aí, né amor? É porque a A família do meu marido É tudo flamenguista, né? Aí perguntaram assim Qual o time que nós Falou assim Qual o time de vocês? Aí eu falei assim Não acredito Eu não tenho nenhum time Falei pra ele Eu falei, é verdade, né? Eu falei, não A gente não tem time não Mas se quiser pode ir Assistir o jogo Não tem problema não Aí ficaram aqui assistindo Eles iam pra um bar lá Pra poder Assistir o jogo Mas falou assim Ó, tô por aqui Então vou assistir o jogo Por aqui mesmo Aí Ficaram assistindo o jogo Terminou acho que mais Quase seis horas da noite Se eu não me engano Aí Olha o teu Samuel lá Não quer entrar não, meu amor? Quer ficar lá fora Com certeza A carinha dele O bagunceiro da mamãe Toda vida Esse leãozinho da mamãe Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vlog Abençoado Se gostou Não esqueça aí De deixar o like Se inscrever aqui embaixo No canal Se inscreve Se tá chegando agora Compartilha aí Com seus amigos e familiares Pra ajudar no crescimento Do nosso canal Já estamos aí No mês de dezembro Se não me engano Dia 27 de dezembro Nós vamos Completar três anos Que nós temos aqui Esse canal Que nós gostamos muito Nós Como eu já disse pra vocês Nós gravamos com carinho Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vlog Um beijo No coração de vocês Fique com Deus Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau